Gudo Batam Tô Tchaneru Torou Konegai Shima Zishan! Fala galerinha, tudo bem com vocês? Tô com saudade já de fazer alguns vídeos aqui dentro de casa, a gente só faz vídeo na rua, né? Mas hoje eu quero... Primeiramente eu quero agradecer a você que está inscrito no nosso canal, obrigado pelo carinho, deixa o seu like, deixa o seu comentário, eu conto muito com isso, tá? Atingimos aí a marca dos mil inscritos, já estamos indo para mil e cento e pouco, e tô muito feliz por isso, tá bom? Obrigado mesmo de coração aí a todos vocês que estão nos apoiando aí na nossa caminhada, no nosso canal, tá bom? Hoje nós vamos falar da Z750. É uma moto sensacional, por que eu vou falar dela? Porque é uma moto que eu tive, então eu tenho propriedade para falar para você qual é o funcionamento dessa moto para você que quer, está em dúvida em comprar uma moto. Cara, vale muito a pena essa moto, cara. Coloca a foto da moto aí. Cara, essa moto é sensacional. Além do que, é uma das motos aí que está no valor até que ela não sobe tanto quanto, por exemplo, a Hornet. A Hornet é uma moto 600 cilindrada, é um pouco mais baixa, só que é uma moto muito mais visada, né? Tanto para roubo quanto para tudo, né? É moto que todo mundo queria ter por causa do ronco, é uma moto sensacional também a Hornet, né? Mas, né, a Z750 é uma moto com maior cilindrada, porém, ela ainda perde, né, no quesito comercial aí para algumas outras motos, né? Não sei, é a questão comercial. Porém, eu acho que você acaba encontrando a Z750 com valor até menor do que uma Hornet. Agora, vamos falar da moto em si, né? Eu vou colocar um vídeo aí para você dar uma olhada para você acompanhar o som dessa moto. Roda aí. O som dessa moto realmente parece uma Fórmula 1, cara. Parece um carro de Fórmula 1. Se você, meu, em cima dessa moto, você pilotando ela com esse barulho, meu amigo, você fica doido, cara. Você não quer largar a mão do acelerador. Tinha um escapamento nela, que era um escapamento direto. Era um escapamento cortado no meio. Então, ele fazia um barulho meio... Parecia que você estava ouvindo o barulho do motor, assim... Lá dentro do motor, sabe? Aquele barulho meio... Dá dó da moto. Não sei se você consegue entender. Dá dó de você colocar um certo escapamento na moto que dá dó. Você vê que está prejudicando a moto. A moto está liberando muito. E, sei lá, cara. Eu não acho muito legal. Mas, eu procurando na internet, eu acabei encontrando um escapamento da Krapovic. Só que esse escapamento, ele estava instalado nas motos Z, nas motos da Suzuki, a Sred 750. Então, eu pensei comigo. Será que dá para adaptar na Kawasaki Z 750? Foi o que eu fiz. Eu entrei em contato com um vendedor lá. Ele estava vendendo um escapamento. Esse escapamento custava R$4.000. Ele me fez por R$600. Eu não sei se ele não sabia o preço. Eu não sei se ele estava desanimado. Ele era muito barulhento mesmo. Ele realmente era muito barulhento. Ele comprou a moto. Como ele já tinha um escapamento para essa Sred, então, ele não quis esse da... Esse Akrapovic. E foi onde eu comprei. Paguei R$600. É o Akrapovic GP Series. Só que ele era de titânio. Meu amigo, esse escapamento de titânio... Eu vou... Agora eu vou rolar um vídeo para você ver como é que estava o barulho na minha moto. Depois que eu coloquei. Roda. Eu vou rolar um vídeo para você ver com o barulho na minha moto. Eu vou rolar um vídeo para você ver Amém. Sensacional. É uma moto que aonde eu passava, chamava atenção. Aonde eu chegava, chamava atenção. Não tem como não reparar nessa moto. Inclusive, quando eu andava com as motos esportivas, a BMW, a Sred, a CBR, a CBR 1000, cara, a minha moto era a que mais chamava atenção. Por quê? Por causa do barulho. Não sei se você consegue perceber que o som das 750, você lembra da 7 Galo? Você lembra? Cara, são várias motos que teve nessa cilindrada. Por exemplo, o som da Hornet. Cara, é um som que enche, é um som bonito. Por quê? Não sei, cara. Talvez seja a cilindrada que ela encorpa mais. Cara, é perfeito. E esse da Z750 é sensacional. Esse escapamento GP-Series para a Z750, eu acho que é fantástico, né? Akrapovic Full. Titânia. Vamos ver? Vamos ver? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Ele é muito top. Ele é muito top. Pesquisa aí para você ver, tá? Vamos falar um pouco da moto. A moto, ela tem 748 cilindradas, né? Ela também tem o consumo. Cara, o consumo dessa moto. Quando eu acelerava desse jeito aí, 250, 260, 55. Cara, eu só vivia nessa cilindrada quando eu saía. Mas era aquela esticada, sabe? Batia os 250, voltava e mantinha a reta. Por quê? Dá medo, cara. É uma velocidade que dá muito medo, né? E eu não gostava de arriscar de moto. Eu gostava de correr, porém eu tirava a mão. Eu batia aquela velocidade e tirava a mão. Batia, tirava e pronto. Por hoje já deu. Era só para dar aquela adrenalina. Então, o consumo nessas alturas aí, caía para 10, cara. 10, 11 no máximo, no máximo, no máximo. Bebia demais. Nessa velocidade, moto grande, realmente gasta muito. Diz, né? Diz aí o site da 4 Rodas que o consumo dela chega em modo econômico, né? Quando você está andando tranquilinho, ele chega até 25.3 km por litro. Eu não acho, eu não acho que faz isso. Eu acho que faz uns 18, olha lá ainda. 18 para 20. Se não, 15. Porque é uma moto que em menu tem como você não andar com ela sem dar aquela aceleradinha, né? Mas beleza. É uma moto que tem 106 cavalos. É uma moto bem forte. É uma moto bem forte. Agora você fala assim, Nery, que moto que acompanhava você? Cara, só teve uma moto que acompanhava as E750, assim, falando assim, naked, né? Não estou falando em naked, eu não estou falando de esportivo, né? Aí até uma CBR 600, aquela que eu tinha a Repsol, dava pau na 750. Mas, vamos falar de naked, cara, naked. Z1000 não chegava. A Z1000, ela era muito pesada, ela tem muita carenagem, ela não chegava. Eu nunca tomei pau de Z1000. A Hornet não chegava. A FZ6, meu, teve um amigo meu que eu dei pau de duas vezes, não chegou. A... Deixa eu ver, o que mais, cara? O que mais que mais? A XJ, a XJ não chega, né? Não tem nem como. O que mais, cara? Cara, meu, realmente, teve... A única moto que chegava, parelhava comigo e dava trabalho, dava sufoco, é uma... Faz... Está fazendo três anos que eu estou aqui no Japão, mas eu acho que era aquela CB650F, se eu não me engano. Era um modelo que a Honda tinha acabado de lançar, cara. Meu... Eu não sei se chegou a entrar lá no lugar da Hornet. Eu sei que era a C650F. Cara, essa moto, eu estava 255, quase 260, essa moto estava colada comigo. Ela andava muito, 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 muito. Então... E é uma moto linda essa CB, né? Eu acho que vale muito a pena também comprar essa moto por questão aí do ano, né? Que a minha era 2000 e... 2000... Nossa, não sei se você lembra se era de 2012, 2014. E essas motos da CB, elas são bem mais novas, né? Então, é... A eletrônica é outra, né? O painel é outro. Às vezes, 750, embora ela tinha toda essa... Esse motor, essa estrutura, essa brabeza toda, só que o painel dela a gente deixava um pouco desejar, porque era um painel... Tinha a parte analógica, a parte digital, era um painel branco de fundo, sabe? Mas, cara... Só, só também o resto, a estética dela... Quer ver? Dá uma olhada na traseira dela. Olha a traseira dessa moto. Cara, ela... A ergonomia, né? A forma de você pilotar... É... Eu tenho 1,80m. Dá uma olhada pra você ver como é que eu ficava bem encaixado na moto. Então, é uma moto, assim, que realmente vale a pena. Você que tem dúvida aí de ir em comprar uma naked, Cara, eu falo pra você, se você montar numa Z750, você vai ficar apaixonado, é muito difícil você sair dela. Realmente muito difícil, cara. Eu vou falar pra você, se me dessem hoje uma Z1000 e uma Z750 pra escolher, e uma Z800, eu ficava com a Z750. Sem sombra de dúvida. Por quê? Porque ela tem muito motor, ela é uma moto leve, ela pesa cerca de 203 quilos. Aí você compara aí o peso da Z1000 ou o peso da Z800. Por ela ser leve e o motor forte, aí que ela desenvolve mais que as outras motos, né? E o barulho dela é totalmente outro, né? É o que eu te falei. Acho que o conjunto do bloco do motor ali, né? Eu não sei, cara. Ela faz um som diferenciado das outras motos, inclusive das 1000, né? Eu tenho essa moto 1000 agora. Eu tenho uma CB1000. E, cara, eu vou lá pra você. Ela é um barulho mais forte, sabe? Só que, cara, eu não sei se é o escapamento. Eu vou tentar comprar um escapamento quase igual da Z. Só que eu acho, eu acho que não vai chegar ainda nos pés da Z. Esse barulho aí desse final que parece um carro de Fórmula 1, cara... Eu acho que ela não vai conseguir, né? Isso é uma propriedade do motor 750 que não dá pra entender, né? O que mais que tem pra falar dessa moto aqui? O pneu traseiro, né? Um pneu que você pode colocar um 180. Eu não sei se cabe 190. Capaz de caber. Pode ser que caiba. É um pneuzão bom, também bonito. Ela fica bem cheiona, bacana. Freio dianteiro são dois discos, né? Dois discos duplos. Um disco... Como que fala? Disco duplo, né? A dianteira. Ah, aceleração. Eu vou colocar um vídeo aí pra você dar uma olhada na aceleração dela. Diz o Site 4 Rodas de 0 a 100 em 3.9 segundos. Eu fiz o teste aí, pra você dar uma comparada. Em primeira marcha, eu bati mais de 130... 116, 130... Tem que dar uma olhada no vídeo aí. Eu separo o vídeo pra ver. Cara, mas a aceleração dela passava dos cento e pouco, acho que 120, 130, hein? A primeira marcha. Então, aqui tá falando que em 3.9 segundos você chega nessa velocidade. E a 200 quilômetros em 16 segundos. Eu acho que bate antes. Eu acho que bate bem antes. Que eu tenho esse vídeo aí, você pode contar. Meu, eu tô a 200... Passei de 200 por hora em bem menos tempo, né? Então, é isso, pessoal. Eu queria só fazer um vídeo rapidinho pra vocês a respeito dessa moto. Espero que vocês tenham gostado. Tenham uma base, mais ou menos, aí, né? De motos. Depois a gente vai fazer um outro comentário aí da Reps. Um comentário da CB1000. E assim vai. Vamos falando e vamos trocando ideia. Deixa a sua opinião. Deixa o seu comentário aí embaixo. Se você concorda. Se você discorda. Se você tem alguma coisa mais a acrescentar. Se você tem dúvida de comprar moto. Se você gostou, né? Da informação. Deixa o seu comentário aí. Deixa o seu joinha. Beleza, galera? Um abraço. Fiquem com Deus e até a próxima. E lembrando, né? O meu macacão... Eu não sei se você está acompanhando o canal. Eu comprei um macacão do Paquistão. Cara, está me dando uma canseira enorme. Enorme. É um macacão lindo. Top. Porém, está me dando uma canseira, cara. O que está acontecendo? Demorou muito tempo pra eles mandarem. Quando eles mandaram o Paquistão, ele está sofrendo um problema muito grande ali na questão de... Do trânsito aéreo, né? Então, está envolvendo tanto os aviões comerciais quanto os aviões aí pra entrega de mercadoria. Então, a minha mercadoria está parada desde o dia 7 sem movimentação alguma. Ela está em karate. Está sem movimentação alguma. E eu estou esperando. Estou esperando. Estou acompanhando o rastreio todo dia. E estou esperando essa mercadoria. Ainda não sei como é que é o material. Eu só recebi as fotos do vendedor falando do material e tal, não sei o que. Se for o que ele mandou, eu acho que é um material bom. Bom, tem a informação, a descrição do material, né? É uma descrição boa. Mas eu preciso pegar esse material na mão. Então, são três coisas, três problemas que eu tenho hoje. Se vai chegar, se vai servir e se o material é bom, né? Então, essas três coisas a gente só vai ver quando chegar a caixa aqui em casa. Não sei. Fiz o pedido em setembro. Nós já estamos em novembro e ainda não chegou. Então, vamos aguardar. Vamos ver o que nos espera aí nessa caixa aí. Agora vai vir uma bomba, eu acho. Não é possível. E eu fiquei bravo com os caras. Fiz um pedido aí de uma reclamação no site, cara. Eu não sei, cara. Sinceramente, estou esperando. Estou aguardando. Mas vamos ver. Quando tiver novidade, eu mando para vocês aí. Falou, galera. Fiquem com Deus. Um abraço. Se inscrevam no canal. Deixe seu like. Chama! Chama!